O Altódromo do Estoril recebe já este fim de semana, dias 9 e 10 de maio, o Campeonato Europeu de Carros de Turismo SEAT Leão Eurocup 2015. Uma prova onde estão presentes dois pilotos portugueses, Dorenzo Beirão da Veiga e Manuel Geão, vice-campeão em 2014, que espera vencer na pista portuguesa. Este é um campeonato europeu que o ano passado teve o seu início e que teve muito sucesso. Tem granhas com 32 carros, as corridas são sprints de 14 voltas em que se dá tudo nessas 14 voltas e que o ano passado, por exemplo, fomos para a última prova com 7 pilotos a competir o título, 7 pilotos com hipótese de serem campeões e países diferentes. Portanto, foi um campeonato muito bem disputado e este ano vai ser com certeza também. Cascais volta a acolher o menor do desporto automóvel. Este circuito tem tudo para vingar. Pela minha experiência e pela minha experiência internacional e onde tenho estado a competir há muitos anos fora de Portugal, o autódromo estadual efetivamente tem que ter aqui umas pequenas melhoras. Coisas fáceis de fazer, mas acho que vai ser uma... Essas alterações que eu acho que poderão ser feitas vão ser uma mais-valia e que vão trazer com certeza mais benefícios em termos de calendário de provas, em termos de... A mesma satisfação também dos próprios pilotos a virem cá competir. O público está desde já convidado a chegar mais perto dos pilotos neste evento de entrada livre. Eu acho que, de uma forma geral, os portugueses gostam de corridas de automóveis. Quando as corridas de automóveis têm acesso, quando o público tem acesso ao paddock e tem acesso a estar ao pé dos pilotos, ao pé dos carros, é uma mais-valia com certeza. E acho que este fim de semana vai ser também. Tchau, tchau.